Os dados coletados no Censo 2022 já estão em processo de análise O IBGE em Bragança reuniu representantes de órgãos públicos para uma reunião de planejamento e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos até o momento Em anos de Censo, montado um grupo, são convidados algumas autoridades locais, lideranças para que possam fazer parte desse grupo que vai acompanhar o andamento do Censo Tanto como uma forma de dar transparência para a pesquisa, como também para apoiar essa pesquisa E hoje foi a reunião final, a nossa terceira, em que a gente apresentou resultados que foram alcançados no Censo Demográfico em Bragança Apresentando os dados de população, quantidade de domicílios, os locais que foram percorridos O método que foi aplicado no Censo, alguns conceitos básicos E chegamos nessa fase graças ao apoio da sociedade local A reunião apresentou um balanço e também colocou em pauta os desafios para a finalização dos trabalhos Na verdade, a coleta iniciou lá em agosto e nós seguimos até dezembro De janeiro a fevereiro, nós tratamos justamente disso De tentar corrigir e percorrer novamente algumas áreas para que a gente não tivéssemos pendências ao final da coleta Após o período de coleta de dados pela cidade e região A equipe do IBGE tem se reunido para discutir as informações coletadas ao longo dos últimos meses de apuração do Censo E compartilhar com órgãos competentes da sociedade Organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O Censo é a pesquisa que mostra a realidade do país É por meio das informações coletadas que são desenvolvidos Os investimentos que serão destinados para áreas como saúde e educação Agora a gente está na fase chamada de apuração Que tem algum processamento inicial de dados Tanto a nível municipal, estadual e nacional Que é a nossa coordenação lá no Rio E está trabalhando para que esses dados possam ser publicados Mesmo que de forma ainda inicial com a população Total dos domicílios E domicílio, desculpa, ainda no mês de maio Que... Que...